Música Atenção jovens da Diocese de Caxias do Sul Os dias 13 e 14 de setembro serão marcados como final de semana em missão Junte seu grupo ou movimento, escolha uma atividade e vamos gravar nas nossas cidades a marca de missão Não esqueçam de nos contar o que estão planejando e como vai ser Para podermos divulgar e mostrar a cara da nossa juventude católica Afinal, seguimos sempre juntos em missão Música